Então, agora já está tudo aqui em transmissão, a gente vai começar. A gente vai fazer... A gente está com um problema técnico aqui. Não, tranquilo, você atendeu antes da gente começar, eu não vi, desculpa, eu faço desculpa, Bruno. A gente vai fazer um bate-papo aqui, eu gostaria muito que vocês participassem, que vocês perguntassem. É só levantar a mão, a gente mesmo vai descer, levar o microfone para você entrar. A ideia é isso aqui ser uma coisa bastante informal. O tema do painel é planejamento não é pastelaria. A gente quer falar um pouco sobre planejamento não só em mídias sociais, mas em marketing está de uma forma geral. Conforme mídias sociais se popularizam, todo mundo acha que pode fazer publicidade em mídias sociais facilmente. De fato, todo mundo tem acesso, tem hoje as ferramentas à disposição. Só que sem você conhecer técnicas de marketing, sem você conhecer sua publicidade, você está sujeito a cometer muitos erros. Então, um dos objetivos que a gente tem aqui na campo é trazer algumas dessas dicas. Já tiveram vários painéis relacionados. Hoje de manhã mesmo teve um sobre construção de marca, ontem a gente teve um de SEO, para você pelo menos poder evitar de cometer alguns erros. E quem trabalha no dia a dia, em agência, com cliente, vamos aproveitar também para trocar figurinha, debater algumas coisas como são feitas. Para participar desse papo, além de mim, para quem não me conhece, eu sou o Dinei Souza, sou mais conhecido como Internei. Eu sou curador aqui do palco de mídias sociais, eu sou vice-presidente da Bubox, é uma de publishers da Bubox. É uma empresa que vende publicidade em redes sociais. Também dou aula de planejamento de mídias digitais na FGV. Aqui está o Gustavo Gireige, ele é sócio da Pólvora. Acho que é melhor que cada um se apresentar, acho que é mais interessante. Deixa eu você falar, Gustavo. Oi, boa tarde, gente. Bom, eu sou o Gustavo, eu sou, na verdade, jornalista, mas já há uns seis anos, eu junto com o Edinei e com outros sócios, a gente abriu a Pólvora, que é uma agência especializada em redes sociais, em mídias sociais. E hoje, eu sou diretor de criatividade da agência. Trabalho tanto com o pessoal de conteúdo, de arte, com a diretoria de criação, quanto com o planejamento criativo da agência. Tozini? Eu sou o Bruno Tozini, trabalho na Demi9 DDB. Eu abri a área de social que tem hoje na agência, que é até um núcleo independente. Trabalho com propaganda há muitos anos e estou nesse mesmo desafio aí, em relação à criação e planejamento para redes sociais e para criação. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para começar, se não eu ia começar com uma provocação já, que eu meio que preparei para a gente abrir, né? Primeiro, na verdade, eu achei o título do painel bem preconceituoso, né? Que o planejamento não é pastelaria. Vocês já pararam para pensar, e toda a gente fala isso, né? Design não é pastelaria, você está pensando que aqui é pastelaria. Vocês já pararam para pensar o trabalho desgraçado que dá para abrir uma pastelaria, para você ter lá... Meu, os caras têm 30 sabores de pastel diferentes hoje em dia. Estão lá, 5 da manhã já, funcionando. Meu, olha só que interessante, né? Tem um concurso em São Paulo de melhor pastel. E a... É uma mulher, agora não vou lembrar dela o nome de cabeça, que ela ganha com bastante frequência, né? Que fica no Pacaembu e ela também tem a barraquinha numa feira ali em Pinheiros. E ela já falou que ela já perdeu o concurso, porque o cara foi limpar a máquina de moer carne, deixou escapar um pouco de graxa e alterou o sabor do pastel. Não que saiu pastel de graxa, né? Mas ele já não era tão saboroso quanto o pastel tradicional dela. E ela perdeu o concurso por isso. Quer dizer, você tem os equipamentos para preparar, a manutenção dos equipamentos, a seleção de fornecedores dos melhores ingredientes. Tem toda uma rotina... Você fornece... Todo dia você está numa feira diferente. Então, você tem um esquema de trabalho quase 24 por 7, né? Você sai de uma... Acabou a feira, você vai para casa, tem que preparar massa, recheio, tudo para deixar tudo em ordem, dormir, acordar e já montar de madrugada. Você tem que desmontar... Você tem que montar a barraca por último, porque você está na ponta da feira. Tem que desmontar antes para ir embora. Cara, tem um tanto de logística. A maioria das pessoas que trabalham, na verdade, hoje com marketing digital, provavelmente não conseguiria tocar uma barraca de pastel na feira. E a gente fica sempre comparando com a sequência da parcelaria. Por quê? Porque a gente olha só a entrega final, né? Bota o pastel ali, esquenta e sai. E, infelizmente, todo mundo olha o trabalho do outro dessa maneira, né? O pessoal que contrata marketing digital, contrata redes sociais, fala assim, ah, é só escrever ali 140 caracteres no Twitter, é só abrir o... Eu faço todo dia isso. Eu abro o Facebook, eu escrevo um post e dou publicar. O que você vai me cobrar uma fortuna para atualizar o Facebook, né? Pô, blog, meu, blog, todo mundo da minha família tem blog, escreve. Tem uma amiga minha que começou a viajar e agora fez um blog de viagem. Minha tia parou de usar livro de receita e tem um blog de receita. Todo mundo cria blog, vocês vão cobrar uma fortuna para criar o blog? Porque o pessoal está olhando somente o ponto final, né? E aí o grande desafio do planejamento é justamente esse. Ele é a cozinha, né? De toda a operação. É toda uma parte de projeto, toda uma parte de pesquisa, toda uma parte que vem antes, que as pessoas não estão enxergando. E aí quando ela olha só lá na ponta, o tweet, o post no Facebook, o vídeo no YouTube, ela fala, ah, isso aí é o pastel, isso aí você consegue me entregar rápido, né? Vocês queriam comentar alguma coisa? Cara, essa história da pastelaria é verdade. Bom, na DM9, a DM9, todo mundo, ou quem trabalha com publicidade conhece, e começou com propaganda tradicional, fazendo os bichinhos da Parmalat, aquela propaganda da Honda, do Eu Tirei Meu Pijama. E já faz cerca de sete, oito anos que ela deu uma... Ela virou a chave para entrar de cabeça e virar uma agência convergente. E um desafio, assim, eu estou na agência há quatro anos, então, assim, hoje eu posso falar mais especificamente da DM9, esse tipo de desafio, assim, tanto de você encontrar profissionais que saibam fazer planejamento digital é muito difícil, porque os planners tradicionais, ou os planners que estavam acostumados com planejamento tradicional, não estão acostumados a pensar no digital. Então, é uma coisa que é muito difícil, não é de hoje, assim, já faz alguns anos que tem sido muito complicado encontrar profissionais. Tem essa questão que o Ednei falou, que eu concordo 100%, que é essa impressão de que é uma coisa simples, que é só um postizinho. E aí, isso daí é uma coisa difícil, tanto dentro da agência de publicidade, quanto dentro do cliente, porque muitas vezes o cliente acha simplesinho, mas ele também não quer fazer, ele não quer ter uma área de mídias sociais dentro dele e uma equipe para gerenciar isso. Então, por isso que ele tem demandado agências de mídias sociais, agências de propaganda, por isso que a oportunidade tem crescido tanto. Por outro lado, com a crescente demanda, né, e acho que é por isso que também o mercado, por isso que existe até um palco específico sobre isso e tudo mais, a crescente demanda trouxe muita gente que também não está muito preparada. Então, assim, já são poucos que a gente encontra, os poucos que a gente encontra, normalmente, não entende com profundidade sobre marca, não entende com profundidade sobre propaganda. Às vezes o cara é um cara muito bom de tecnologia, mas não de entendimento de marca. E quando a gente fala de planejamento, para mídias sociais ou planejamento digital, para qualquer marca, principalmente ainda para as grandes, você leva em consideração uma série de coisas, além do que a gente conhece, né, qual o tom de voz que vai usar, qual que é a persona da marca nas redes, qual que é a razão social dela, né, o que que ela está fazendo, por que que ela está lá, por que que ela precisa ter um Twitter ou um Facebook, ou por que que ela não precisa ter nenhum dos dois e ter um SoundCloud, por exemplo, porque para elas vai ser muito mais útil. Então, assim, é realmente muito difícil de encontrar profissionais acabados. A gente tem, assim, eu procuro ensinar o máximo, eu também aprendo muito, assim, e tento fazer essa troca entre o que que é mídias sociais, o que que é propaganda, o que que é publicidade, o que que é marketing. Eu acho que essa fusão e tecnologia, né, assim, que é muito importante. O cara que pensa a marca hoje, ele precisa ter um pouquinho também de entendimento e de tecnologia para poder opinar ou não, se aquilo dá certo ou não. Eu acho que a grande coisa de planejamento digital é que é difícil dos dois lados, do lado do planejamento e do lado do digital. Porque do lado do digital, você tem um mundo inteiro para você conhecer. Você tem que conhecer a internet, você tem que entender como é que aquele público se comporta em cada um dos meios que existem na internet e cada um dos meios tem uma dinâmica totalmente própria com coisas que funcionam, com coisas que não funcionam, com pessoas que são relevantes, com pessoas que são absolutamente relevantes. E aí você precisa conhecer todo o ecossistema, conhecer todo o funcionamento de cada uma das redes, até para entender se o seu público vai estar lá ou não. E na parte do planejamento, você precisa entender muito bem o público. O papel do planner é levar a marca, é levar a empresa e o que ela quer comunicar para o público e para o que o público quer ouvir e quer comprar. E isso não é fácil, porque você precisa primeiro entender muito bem o público. Então, nas grandes agências, você vai ter um departamento de pesquisa que vai te ajudar. Nas pequenas, você vai se virar e vai ter que entender. E aí as redes sociais também são bem úteis para você começar a entender mais do público, tirar insight dali, começar a perceber o que esse público quer, o que ele fala, como é que ele se comporta, do que ele gosta, para você entender como é que isso se cruza com a empresa. Então, eu acho que é tão difícil, porque você vai ter gente que vem de internet, que ou era blogueiro, ou sempre gostou de comunicação, ou que estudou publicidade, e que até entende muito bem de internet. Mas, aí vai falhar no momento que ele precisa criar uma estratégia, de entender muito bem como é que aquilo se aplica para uma marca, que é totalmente diferente de uma página que você cria. É só você ver os exemplos dessas páginas de humor. Vários desses caras que escrevem as páginas de humor, que são, que tem milhões de pessoas que curtem, ou os perfis do Twitter que bombam rapidamente, são contratados para criar e desenvolver estratégias de marca. E aí, quando você chega em um ambiente corporativo, isso acaba não acontecendo o mesmo, e não passa nem perto disso. Porque o ambiente é outro. Então, eu acho que conseguir se adaptar para cada uma das coisas, pode complicar um pouco mesmo. Eu acho que tem só... Essa questão do ecossistema, eu acho que também é uma grande verdade. digital, mídias sociais e tudo mais, não é uma questão de você sentar e decorar quem é quem. Você precisa viver. E você viver, as pessoas que vêm aqui na Campus Party, e estão interessadas em ver uma palestra, e estão fazendo mod, e estão fazendo uma série de coisas, é porque elas vivem isso. Elas não... Não é só uma... questão de só de entender. Quanto mais... Se você vivencia isso de verdade, você passa a entender muito mais o que funciona, o que não funciona. E eu acho que isso que também é a dificuldade, às vezes, das pessoas mais tradicionais, de entender isso. Porque, às vezes, o cara, ele não vive isso de verdade, não faz parte do ecossistema dele. Ele já ouviu falar uma coisa ou outra. Acho que isso faz toda a diferença. E é bem normal você ver em ações, por exemplo, na época que o Foursquare... Não, que o Foursquare não. Que o FarmSpring surgiu, e que todo mundo falava, olha, que legal, agora as assessorias de imprensa vão poder fazer coletivas na internet. A Fiat fez. Deu super certo. E foi ótimo. A Fiat fez uma puta estrutura de agência muito bem pensada, muito bem planejada, para que aquilo funcionasse para um público. Quem não tem tanto conhecimento, olha e fala, olha, funciona para isso. E aí coloca uma marca que é líder de crítica, que não pode abrir informação para o público, que não tem um diálogo bom com ele, e vai sugerir aquilo, porque fala, olha, agora você pode colocar a tua cara tapa num ambiente em que, naturalmente, ela já estaria mais exposta. Uma marca que não deveria tanto se expor. Então tem que tomar cuidado, porque quando você não vive, quando você lê a respeito, e lê por cima, você fica até ali no backlog com essa informação, mas você acaba usando errado. Você acha que é uma oportunidade, quando na verdade pode ser cilada. É até interessante, caso você mencionou da Fiat no FarmSpring, que o FarmSpring, quando chega um certo número de perguntas pendentes, ele trava. Então assim, eles correram um risco imenso, na verdade ninguém sabia que existia esse risco. Na época era bem novo, então hoje muita gente pergunta por que o Ask.fm substitui o FarmSpring. Porque o FarmSpring trava com muita pergunta. Então caras como, por exemplo, o NãoSalvo, que usa bastante o Ask.fm hoje, ele parou de usar o FarmSpring, o FarmSpring dele travou. Ele não consegue mais usar. Então se a campanha da Fiat tivesse dado muito sucesso, tinha travado. E é uma coisa que não tinha muito como planejar. Mas um gancho, uma coisa que você comentou anteriormente, que eu queria usar isso para fazer uma pergunta para você e para o Bruno, que é do processo, por exemplo, de você conhecer o público. Que é importante você sujar as mãos, que eu gosto de falar muito nos meus cursos. E eu sei que vocês têm experiências muito legais, que eu costumo usar como case nas aulas, e eu gostaria que vocês aproveitassem para falar aqui, pessoal, de uma experiência que você fez, pesquisa, Desk Research, que você usou as redes sociais para conhecer o público, e contar se possível o cliente, se não, como foi o processo, o que se aprendeu, ou falar de forma genérica. E um outro processo de presencial. Você teve que ir até algum lugar, falar com pessoas, observar alguma coisa. Se pudesse contar a marca, se não, contar pelo menos o segmento, que tipo de observação. E a diferença dos dois processos, você ter feito Desk Research, ter feito a visita presencial. Acho que o Gustavo pode falar, e depois o Bruno. Na verdade, eu gosto de trabalhar com os dois. A partir do momento, acho que a grande coisa do Planner é ter um olhar muito aguçado. A gente tem que ser o olho, o ouvido, para começar a pensar. A gente tem que coletar o máximo de informação, ter um background muito bacana, e estar ali aberto para entender as pessoas como elas são, e não colocar a nossa experiência acima disso. Eu, por muito tempo, planejei todas as redes sociais de boticário, lá dentro da pólvora. Bom, é a maior franquia do Brasil, tem mais boticário do que McDonald's, e também tem muito, muito produto. É uma empresa que cresce absurdamente, eles dobram de tamanho a cada três anos, e eles lançam produtos novos para públicos novos, e produtos que são muito semelhantes, mas que falam com dois públicos diferentes. Então, eles têm um creme que é mais voltado para a classe C, tem um que é mais voltado para a classe B, custa quase o mesmo, mas a comunicação é absolutamente outra. A gente não fala a mesma coisa quando a gente fala de cada uma dessas linhas. E assim, pô, eu sou homem, não tenho a menor experiência com maquiagem, com creme, com esses produtos de cuidados pessoais, e quando você tem que planejar, você tem que começar a ler. Eu acho que a primeira coisa é você procurar, vai entender a marca, né? Procura o que está falando dela no Google, procura o que está falando dela nos blogs, o que fala dela nas redes sociais, que você vai começar a entender um pouquinho de percepção de marca. Como é que o público enxerga? É claro que é só uma amostra, é uma amostra pequena, né? Que nem sempre corresponde exatamente ao que o público, a grande massa que consome a marca, pensa. Mas isso já vai te dando algum horizonte. Depois, cara, você já tem a marca na tua cabeça, você já sabe qual é o público que você tem que olhar, investe televisão. Você vai ver um monte de marca falando para o público e começa a perceber as coisas. Vai ver novela. Quando eu tenho que fazer campanha para a classe C, por exemplo, atendo a Besni, que é uma rede de lojas populares daqui de São Paulo, eu tenho que saber o que está acontecendo na novela. Eu tenho que entender o que acontece na música da empreguete, por que ela está usando pegar no batente e o que isso significa. Eu preciso entender muito desse hábito. Então, acho que a grande coisa é destrava teu olhar. Começa a entender que as coisas que estão sendo feitas pela mídia ou sendo faladas pelas pessoas ou você agindo com as pessoas, elas têm um porquê. Aquilo mostra um padrão de comportamento. Quando a gente olha a tendência de comunicação ou de consumo, nada mais é. A tendência não é algo que vai vir a acontecer. é um movimento que está começando a se formar entre o público, que as pessoas estão começando já a viver e tem um cenário, tem um contexto para que isso aconteça. Então, acho que conseguir descifrar isso é muito importante. Assistir televisão me ajuda muito. Eu vejo novela da Globo e eu consigo sair com um checklist de tudo que eu vejo em pesquisa da classe C, porque é tudo endereçado. Tem muita gente pensando nisso para trazer. E aí, o principal, vai para a rua, vai conversar. Muda tudo para mim eu ficar um dia, uma tarde no shopping, ir na loja do Boticário e ver o que a pessoa está falando. Se essa pessoa está... Se ela chega ali para o vendedor e ela já pergunta pelo nome da linha ou não, porque não tem a menor ideia, e fala, eu queria alguma coisa para a grávida, eu estou grávida. Eu não sei, vocês têm alguma coisa? O que me mostra que a gente precisa, de repente, começar a trabalhar um pouquinho mais marca, porque as pessoas não lembram disso. Ou não, as pessoas já chegam e já sabem tudo sobre o produto, então já tem uma boa memória de marca. Então, você começa a perceber. Você percebe se a pessoa olha para a cor, se ela fala, que bonita essa embalagem, se ela se importa com isso ou não, se ela vai sentir o cheiro. E aí você começa a perceber se você vai trabalhar no seu conteúdo do Facebook, mais o cheiro e vai falar muito da fragrância ou se você vai fazer imagens lindas, que isso vai dar muito certo. Então, você começar a observar, destravar aquilo, se colocar no lugar da pessoa e começar a ouvir e até a perguntar para ela e descobrir como é que ela age, é muito importante. Acho que o pior erro de qualquer planner, não é, Tuzine? é quando você tenta entender o mundo pela tua ótica. Eu não sou o público, eu não consumo aquilo, o que eu tenho de noção de mundo é outro. E aí é muito importante entender também que a minha noção de mundo, assim como a de qualquer um, ela é feita em camadas. A gente não é uma coisa linear, a gente não acha uma coisa e segue. A gente acha algumas coisas, a gente fala outras coisas, a gente deseja outras coisas. Então, tem que tomar esse cuidado de entender e de observar muito bem e de compreender o que as pessoas estão te falando para você conseguir saber se é realmente o que ela está falando ou se ela está te falando alguma coisa por algum motivo, mas ela sente outro. Acho que é observar e a tal da empatia, se colocar no lugar do outro. Eu, apesar de eu atuar na área da criação, eu não atuo no planejamento, eu acabo, consequentemente, caindo muitas vezes para ajudar a fazer planejamento digital. Uma coisa que é muito legal nas grandes agências é que o planejamento de marca realmente é um trabalho muito consistente e muito profundo. Então, quando você vê grandes marcas, uma Vivo, um McDonald's e por aí vai, um Guaraná Antarctica, realmente, até chegar aquele filme na TV ou até chegar aquele anúncio impresso ou até ele decidir que o que ele vai comunicar é a energia que contagia, amo muito tudo isso, etc. É feito um trabalho muito, muito profundo e é muito bacana. Assim, é feita pesquisa, os caras vão para a rua mesmo, assim, conversar com as pessoas, vão para o ponto de venda. Normalmente, assim, se for até uma concorrência, é montado um War Room específico só entre planejamento para ficar pensando naquela marca e colhendo dados e lendo pesquisas. De outro lado, lá na DemiNove, a gente tem a área de BI e monitoramento. Ela é uma área que ela é integrada com a parte de conteúdo, mas ela tem ali a vida dela própria. e eles trazem esses insights e números, dimensões da marca, como a percepção está, como está a percepção da marca na internet, o que as pessoas estão falando. O McDonald's, por exemplo, que foi um cliente que a gente começou a trabalhar no meio do ano passado, é um cliente bem interessante, assim, porque quando você vai começar a trabalhar com mídias sociais, é um cliente, uma marca global. Então, você tem que, ao mesmo tempo, planejar, mas mantendo um alinhamento, primeiro, um alinhamento latã, a América Latina inteira de McDonald's mantém um alinhamento de planejamento sobre o que vai falar, como que a marca, o que a marca faz e ela não faz, guides, documentos bem profundos sobre a marca, sobre, muitas vezes, a aplicação da marca, e aí, a partir disso, a gente, com essa informação, o time de social começa a pensar no planejamento ali de canais, no planejamento de ações, a gente costuma separar, assim, no ano, a gente chama de ações de impacto, que são as grandes ações onde vai ter um grande investimento de mídia ou vai ter um grande investimento de produção e, consequentemente, acontece em menos quantidade durante o ano, ações de engajamento que acontecem com uma certa frequência, que são os aplicativos, são os games, muitas vezes, até um concurso cultural bem elaborado e o conteúdo do dia a dia, o postizinho que todo mundo sabe fazer. é um trabalho bem completo, a gente, para vocês terem ideia, o time inteiro teve que trabalhar no McDonald's um dia inteiro e fazer todo o trabalho, inclusive, só falta eu, estou morrendo de vontade, você põe o uniforme e trabalha no McDonald's o dia inteiro e vai lá e faz hambúrguer e vai lá e pega a coisa e tira e vende e vai para o caixa e aí você descobre na pele o que é o dia a dia do McDonald's, o que é o cara ali pedindo lanche e insatisfeito, o que é aquele cara que vê um Big Taste e pira e gosta muito, enfim, e aí você vive aquilo de verdade. Então, acho que o McDonald's tem sido uma experiência muito profunda de planejamento, assim, e eu acho que é isso que às vezes falta em algumas agências ou clientes ter esse cuidado completo da marca. É, não, é até de pensar, porque é rede social, é rede de pessoas. Se ali você não consegue se comunicar de um jeito adequado com a rede e com as pessoas, já era, porque é ali que elas vão te xingar mesmo, elas têm um espaço aberto. Ali é o lugar que você tem mesmo que entender o público para você se comunicar com ele. Uma coisa que eu queria destacar do que você falou, a questão de muitas vezes a gente tenta entender a marca, entender o cliente, entender o produto, entender a campanha que a gente tem que fazer a partir das nossas experiências. É o famoso do achismo que é para mim a coisa mais condenável que existe em planejamento é o achismo. Tudo tem que ser baseado em dados. E fica, quando é um caso mais crônico, tipo, você não usa maquiagem, você, é mais fácil se abrir a cabeça. O pior de tudo é quando você usa também o produto e naquele momento você fala, eu também sou o target. Essa é a maior baboseira que eu já vi publicitário falar. Eu também sou o target, eu conheço o target, eu convivo com o target todo dia, vai ser super fácil fazer essa campanha. Cara, você tem todo um viés, tipo assim, você é publicidade, a gente começa a trabalhar com publicidade, você nunca mais olha qualquer comercial, qualquer anúncio de revista, de jornal, qualquer peça, qualquer banner. Eu olho aqui, você fica olhando os banners como eles estão colocados aqui, a gente fica prestando atenção no ângulo, na luz, na fonte que foi utilizada, na cor, nos contrastes, na disposição. A gente fala, nossa, tem negócio que está poluindo ali, está atrapalhando a percepção. Você nunca mais olha da mesma maneira a disposição de marca, a publicidade. E você publicitário, se achar que porque você usa o produto, você vai conseguir ter esse olhar do consumidor que não tem todo esse, não está com essa cabeça ainda transformada, é um engano grotesco. E aí tem algumas coisas que em mídias sociais, por ser digitais, as pessoas confundem muito, o pessoal confunde muito enquete com pesquisa. enquete pode te ajudar, te dar direções, mas ela vai te ajudar a levantar hipóteses. Aquilo ali não é um fato, aquilo ali não é um dado. Eu fiz uma enquete, divulguei no meu Twitter, lá no Twitter da agência, e aí teve mil pessoas que responderam. Cara, mil publicitários responderam, porque é o pessoal que te segue no Twitter, é o pessoal que segue o Twitter da agência. Você tem uma informação completamente viciada, mas você pode usar isso para levantar algumas hipóteses e depois testar essas hipóteses no público-alvo, de fato. A gente fez uma pesquisa recentemente, recentemente não, já tem mais de um ano essa pesquisa, na verdade, na BuBox, que a gente via muita pesquisa sobre geração Y, o pessoal procura muito, procurava muita gente para anunciar em redes sociais, porque queria atingir o público jovem, porque tem aquela ligação direta de público jovem com redes sociais. E a gente começou a ver algumas campanhas que não davam resultado. O cara anunciava com a gente, a campanha ia mal, e a gente tem a medição de todas as campanhas. Tem campanha que foi feita no mesmo tipo de veículo, no mesmo tipo de segmento, que ela funcionou. Então, muitas vezes, a gente faz algumas pesquisas para ajudar até a orientar a agência. Você está trabalhando em cima de conceitos errados. Não precisa haver um grande conceito errado. Geração Y gosta de liberdade. Isso é um conceito totalmente equivocado, dependendo do ponto de vista que você está trabalhando da marca. Se você perguntar para qualquer um que é de geração Y, você gosta de liberdade, óbvio que ele vai responder sim. Porque a pergunta está totalmente viciada. Não tem nenhum ser humano que você vai perguntar na Terra se você gosta de liberdade. Ele não vai falar sim. Todo mundo vai responder sim. Agora, o que é liberdade para o conceito que aquela marca está trabalhando? A gente fez perguntas diferentes para esse jovem. Por exemplo, onde você mora hoje? A grande maioria dos jovens de geração Y mora na casa dos pais ainda. Então, quer dizer, peraí, ele privilegia, na verdade, o conforto em detrimento da liberdade. Ele prefere continuar morando com os pais. Ter menos liberdade de morar com os pais do que se arriscar morar sozinho, morar em uma república e ter um certo desconforto. Então, para a geração Y, pegando na prática o que eles responderam, conforto é mais importante do que liberdade. Então, obviamente, isso depende do viés que a marca está trabalhando. Mas você faz uma pergunta menos viciada, isso já funciona. Para fazer essa pesquisa, a gente trabalhou junto com o Instituto de Pesquisa. Foi a Hello Research, que é uma empresa, apesar de nova, os fundadores trabalham com pesquisa há mais de 20 anos. Então, muitas vezes, o questionário que você monta é um questionário que vai te ajudar a levar conclusões completamente equivocadas. Então, é preciso entender que enquete não é pesquisa e pesquisa precisa ser feita com critério estatístico. Tem toda uma ciência em curso de publicidade, em estatística, para se fazer pesquisa e o pessoal joga tudo isso no lixo com as famosas... O jornalismo, inclusive, induz muito esse erro. Inclusive, jornalismo de publicidade. Muitas vezes, tem veículos de publicidade falando assim, em pesquisa feita na nossa página, em pesquisa feita no nosso perfil do Twitter e detectamos tal coisa. Ultimamente, na verdade, o grande jornalismo, posso falar Estadão e Folha, porque se faz isso a rodo, joga uma enquete no ar e publica isso como pesquisa. Essa é a maior aberração, a maior irresponsabilidade que alguém poderia fazer. E em publicidade se faz isso também. Então, se a gente quer fazer um planejamento bem feito de marca, a gente precisa começar a fazer pesquisa bem feita. Alguém queria fazer alguma pergunta antes da gente engatar aqui na frente? Obrigada. Oi, meu nome é Fernanda. Prazer, gente. Na verdade, eu queria perguntar como trabalhar essa coisa do touchpoint. Porque você fala que você cria um ponto de contato com o cliente, mas ele tem vários pontos de contato. então, por exemplo, no varejo ele tem o vendedor. Ele tem, então, existe um trabalho pra tentar fazer, tipo, começar das redes sociais e virar pra eles ou vir o contrário, como você falou do McDonald's, e se as empresas estão abertas pra ter essa integração mesmo da comunicação, se tem essa preocupação. Às vezes, eles têm uma agência pra impresso, uma agência pra mídia social. Tipo, como é que funciona essa parte, assim? É um inferno. Sim, tem muitas agências, tem muita gente querendo mandar no mesmo cliente. E você precisa ter um cliente que não seja roda-presa, que deixe as agências trabalharem, que consiga fazê-las se integrarem de algum modo. Tem muita coisa de ego, né? Todo mundo fala que a publicidade é movida por ego. A agência, então? Imagina uma agência ter que dividir o seu próprio trabalho, a sua ideia e a sua percepção genial com outra agência que teve uma outra percepção genial que é deles e você não concorda. É muita genialidade juntas, sabe? E aí dá problema. O que acontece? Você tem que ter um briefing muito bom do seu cliente. E essa coisa, se o cliente está preparado ou não, depende, viu? Eu tive clientes que são extremamente complicados e que não ia de jeito nenhum. Eu tive cliente que era mágico, parecia que a coisa fluía e eu não entendi nem porquê, como é que eles conseguiam fazer. No Boticário, por exemplo, eles têm uma metodologia que é até meio polêmica. que eles colocam todas as agências, as agências principais deles para trabalharem juntas. A gente é brifado no mesmo dia, a gente apresenta um PPT todas as agências e a gente fica trabalhando junto no meio do caminho. É um parto para as agências, mas acaba sendo muito mais integrado porque se eu acho alguma coisa ruim no roteiro e que eu teria algo de televisão, que eu teria algo para falar, eu falo, mas isso contraria o meu de online. Vou mudar aqui ou você não quer mudar isso aí e aí a gente consegue conversar. Mas isso eu acho quase utópico. Eu nunca mais vi isso acontecer. É muito difícil disso acontecer. E aí a coisa é, o briefing, qual é o seu público-alvo? Você tem que falar com o teu vendedor ou não? É você que teve a percepção que esse vendedor de loja pode ser importante para o teu trabalho na rede social. E pode. Quando você está falando, por exemplo, se eu fizesse Natura, olha quantas consultoras elas têm. É óbvio que esse público é importante para mim. Se cada uma dessas meninas começar a falar, ah, entra no Facebook que você vai saber tudo, eu gasto tão menos com mídia. Porque eu tenho essas meninas trabalhando no boca a boca e cada uma influenciando um número gigantesco de pessoas. E aí você consegue traçar uma estratégia. Mas você tem que estar muito alinhado com a marca. É isso que a marca quer. A marca quer que você use isso ou tenha um problema interno entre marketing e o pessoal que vai fazer trade ou que vai fazer essa venda direta. Então você tem que ter muito feeling. O atendimento tem que te dar essa percepção. Ah, tem espaço aqui para a gente mexer ou não. Cada cliente merece um planejamento do tamanho do espaço que ele dá. Não tem como você apresentar algo genial e super complexo que vai mudar a estrutura da empresa para alguém que não quer te pagar nada e para alguém que não está disposto a mudar nada. Que quer ter um Twitter, quer ter um Facebook e é só. Mas tem marcas que já estão em um nível de maturidade que vai para a rua e quer mexer em tudo porque acredita que essa é uma nova ordem e entende que social não é uma modalidade. Mas que social é mesmo algo que existe em todas as mídias e que é a mídia que conversa com tudo. Então, você tem que ter muito feeling mesmo. A percepção de como é esse relacionamento e o processo interno do cliente. Eu acho que tem um passo antes que é o marketing do cliente entender muito bem qual é o negócio dele, como é que funciona. E eu acho que isso tem sido um problema também. às vezes muitos clientes ou departamento de marketing acaba não fazendo também a lição de casa dele que é entender muito bem o negócio dele para conseguir brifar bem as agências que vão trabalhar para ele. Então, se esse briefing já vem torto ou vem incompleto, aí a coisa diz anda. Eu acho que o marketing precisa saber muito bem quem que é o público dele, onde são os pontos de contatos dele, como que ele se comunica com esse cliente para depois ele montar esse briefing muito bem feito e aí a agência poder planejar. Trazendo para a agência, existem esses casos, muitas vezes, da agência que faz o planejamento da marca e a partir disso você desce e aí tem o planejamento digital a partir do que foi concebido para a marca, o que ela vai comunicar ou qual que é o conceito e tudo mais e aí normalmente esse briefing é separado, pode ir para uma agência de digital ou de mídias sociais. Na DM9 a gente optou por ser full service. Então, a gente faz todas essas etapas, o que dá uma certa autonomia no sentido de não ter esse tipo de brigas que às vezes acontecem. Então, quando você tem uma bola dividida entre uma agência e outra, pode ser que o trabalho no meio do caminho tenha algum problema de comunicação porque cada um vai pensar de um jeito, cada um vai querer fazer de um jeito, provar a sua verdade e tudo mais. Então, lá a gente faz o planejamento da marca para depois pensar no planejamento digital e aí pontos de contatos digital e tudo mais. Mas acho que da sua pergunta o grande ponto é o marketing mesmo também se aprofundar no negócio. A gente tem um cliente que é a Souvenir que é uma marca super tradicional que é hoje da Basf, que é alemã. A Basf Química que fazia as fitinhas cassete que todo mundo lembra. Metade aqui não lembra não, cara. Hã? Metade aqui eu acho que não lembra não. Tô velho. e foi muito interessante assim que também é uma marca que chegou recentemente na agência e ela chegou só para fazer mídias sociais. O que para a gente foi até uma conquista legal você falar nossa, procurou a DM9 para fazer especificamente mídias sociais parece que tem um bom reconhecimento. E foi muito legal trabalhar, está sendo muito legal trabalhar com eles porque o conhecimento do marketing deles é tão profundo sobre o pintor sobre o balconista da loja eles têm contatos com isso, eles dão treinamento eles vivem isso para caramba então é muito legal quando o cara vive a marca de verdade e tem tanto conhecimento que quando você vai fazer uma reunião com o cara seja uma reunião de briefing ou seja aquela primeira reunião para o cara te contar te dar um banho do que que é a marca você fica de cara você fala puta que interessante que coisa legal e aí eu assim que sou de criação você já fica tendo ideia ali na hora nossa daria para fazer isso daria para fazer isso e aí né então acho que é isso uma outra coisa importante do lado da agência é ela saber vender bem o peixe dela e assim visibilidade é importante brand é importante engajamento é importante mas vender é tudo que a marca quer ela quer todas essas coisas para no futuro gerar venda ela quer que a visibilidade ajude a entrar na cabeça do consumidor passe valores que vão ajudar ele a tomar uma decisão de venda e aí o problema de você ter múltiplas agências trabalhando com múltiplas mídias é saber que resultado cada mídia dessa está gerando efetivamente na venda e aí fica aquela disputa de quem que está gerando mais venda para mim quem está me dando resultado onde eu ponho mais dinheiro o lado no planejamento você pode planejar as conversões de uma forma que você ajuda o cliente a tomar essa decisão quando você tem e-commerce para o lado de mídias sociais facilita muito porque você tem a conversão direta ali saber de que mídia veio veio de twitter veio de site veio de facebook você sabe de onde veio o clique é só você taguear traquear corretamente quando você tem uma marca que tem loja é o ponto de presença físico você tem que ser um pouco mais criativo você pode ter trabalhar com cupom você fazer diferentes tipos de promoções com diferentes tipos de cupons em diferentes tipos de mídia e aí dependendo analisar essa cuponagem na loja e ver o quanto que cada mídia levou se a venda é por telefone você pode colocar um número de telefone diferente em cada mídia e analisar como que essas conversões estão gerando em cada tipo de mídia você pode colocar produtos diferentes em oferta em cada tipo de mídia e não expor esses produtos na vitrine da loja é quando o cara chega na loja perguntando para um produto específico que foi anunciado só no twitter só no facebook só no jornal só na tv você sabe que foi aquela mídia que levou aquele consumidor para lá então você começa a ser um pouco mais criativo e medir a conversão porque você consegue validar com o cliente e falar assim olha essa mídia levou essa quantidade de clientes no seu ponto de venda no seu e-commerce e aí o cliente sabe exatamente quanto que vale aquilo para ele obviamente que você tem que trabalhar isso muito bem alinhado com o marketing da empresa porque venda não necessariamente é lucratividade então escolher um produto que tem uma margem legal um produto que tem uma atração para aquele tipo de público o tipo de produto que você vai se você for fazer cuponagem ou promoção de um produto numa mídia você tem que tentar pensar o que é mais adequado para o tipo de perfil daquela mídia outra coisa que o tipo de perfil do seu público ele é fragmentado hoje você não tem um perfil único de público o seu público que vê tv é um o seu público que ele é jornal é outro o seu público que acessa facebook ele é outro e tratar o seu público de uma forma única óbvio que você tem o cruzamento tem um cara que usa várias mídias mas você tem cara por exemplo eu já fui assinante de jornal eu não pego no jornal faz faz década eu já passava a minha infância inteira adolescência direto mandando um monte de coisa de tv tv hoje para mim é um dispositivo para usar netflix fazer streaming do computador para ver alguma coisa que eu baixei para jogar videogame então revista eu já cheguei a assinar cinco revistas simultaneamente hoje eu não compro nem revista que saiu reportagem minha mais mudou eu passei para outro público tem gente que tem intersecção entre várias mídias e tem público específico de cada mídia só que você sai na cidade tem banca de jornal em tudo que é lado o jornal está imprimindo um monte de coisa a televisão ainda é a maior mídia de massa então o meu comportamento não quer dizer porcaria nenhuma para o planejamento da marca então esse cara tem que pensar como é o público dele em cada espaço e planejar a conversão medir essa conversão em cada tipo de mídia diferente aí cada um consegue defender o seu peixe com mais dados mais informação ao invés de simplesmente lidar com os egos com a genialidade como o Gustavo estava falando alguém tem alguma outra pergunta que você vai fazer? atrás se o Ednei fosse comprar todas as revistas que ele sai também ia sair um pouco caro então é melhor opa meu nome é Bob minha pergunta é a seguinte na maioria das vezes a maioria dos clientes eles ainda não entendem para que serve a rede social como trabalhar isso da melhor maneira e quando você está em uma agência que lida com diversos mercados muitas vezes a própria agência ainda não conhece o mercado do cliente então todo novo cliente demanda um novo processo de aprendizagem na maioria das vezes um processo de aprendizagem da agência junto com o cliente qual que é a melhor maneira de levar o cliente nessa viagem fazer ele entender o valor do planejamento a necessidade de conhecer o mercado de conhecer o cliente dele cada vez melhor não, olha cara é difícil ter fórmula para isso porque tem gente que não vê valor no planejamento tem empresa que não tem marketing para definir as coisas e brifar a agência porque acha que é caro manter isso sem entender que é isso que vai fazer com que todo aquele investimento que vai ter na agência vai funcionar depois então acho que é realmente uma questão bem complicada para você começar eu acho que a melhor forma de você ganhar espaço quando você trabalha com mídia social e entendendo o público é você experimentando e mostrando como aqueles experimentos na prática porque ele já está pagando para você colocar no ar vão dando resultado então beleza vamos fazer um post que vai falar de uma outra temática e vamos observar o resultado disso e mostrar depois para o cliente e começar a mostrar o quanto que esses resultados esses pequenos experimentos que você está fazendo ali dentro o comportamento daquela pequena amostra que é a que você tem pelo menos para o trabalho do Facebook vai impactar e vai te dizer alguma coisa que aí isso vai começando a mostrar para ele que olha só tipo isso aqui dá certo vocês falaram que dava certo a gente investiu mais deu certo mesmo? talvez a gente investe mais em uma pesquisa antes comece a funcionar a gente às vezes vai na tentativa e no erro e aí pode dar errado e pode ser ruim para a marca também é um risco que ela paga essa parte de pegar na mão e junto explicando também é uma acho que é uma coisa contínua que vai demorar ainda algum tempo assim porque tem muito cliente chegando ainda nessa fase assim e às vezes dá putz dá até um pouco de preguiça quando você está muito tempo fazendo isso você fala nossa eu vou ter que começar você tem um cliente ali que já está avançado que está fazendo que já entende que se arrisca um pouco mais e outro que está na casa 1 um está na casa 10 outro na casa 1 e você tem que estar todo o tempo assim oscilando entre quem está mais afim de fazer e quem não está acho que um caminho comum é mostrar benchmarks mostrar coisas que funcionaram na prática para os seus clientes ou para a concorrência que às vezes está na frente do cara e você mostra e fala o cara fez assim fez assado fez isso fez aquilo e uma coisa que eu vejo é que normalmente na maioria dos clientes que hoje estão bem avançados nesse sentido em mídias sociais no digital depois que eles pegaram gosto e confiança pela coisa a coisa deslanche vai bem ao menos que troque o marketing às vezes acontece você está fazendo um trabalho ali de 2, 3 anos e aí de repente troca o marketing e você volta 15 casas para trás porque o cara que entrou quer rever tudo não concorda com nada do que está sendo feito e aí você fala putz, beleza vamos lá e aí você começa tudo do zero ainda bem que saiu até uma pesquisa o Brasil é o país que tem mais tempo de relacionamento com cliente que é 6 anos então em média você vai ter que no máximo em 6 anos a gente tem que dar um pouco de razão quando troca o marketing às vezes o marketing troca porque o o dono da empresa ele olha e fala assim cara esse cara não está trazendo resultado então o próximo cara para defender o emprego dele ele fala assim eu vou fazer tudo diferente do outro porque se o outro perdeu o emprego pelo que ele está fazendo eu tenho que revisar tudo a gente tem que entender esse lado do cliente também aliás o lado do cliente também é realmente muitas vezes o cara do marketing acima dele é o presidente é o CEO se o antigo foi embora e estava fazendo errado então cara tudo atual está errado então assim é complicado o cara também internamente ele tem que se provar muito o tempo todo ele tem que se provar e ele dá a cara para bater então por isso que ele às vezes não arrisca às vezes o cara fica ali no seguro porque garante que ele também não faça nenhuma cagada e assim vai exatamente além de estatísticas e benchmarks como o Tosino já falou muitas vezes você vai ter que se for um cliente que vale um pouco mais a pena você vai acabar muitas vezes dando esse planejamento para conquistar o cliente e essa é uma outra dificuldade muito grande de mídias sociais porque numa campanha mais tradicional o ganho da agência é maior é muitas vezes com mídia e aí o que acontece você consegue fazer bancar o planejamento para conquistar o cliente muitas vezes a concorrência já é todo um planejamento que você tem que fazer pronto uma pesquisa quando você consegue provar com o cara porque se você conhece muito bem o target dele isso cria uma empatia que faz ele muitas vezes decidir pela sua agência e dar confiança de você começar a fazer outras coisas e para você conhecer o target dele você vai ter que sujar as mãos fazer um planejamento fazer pesquisa bancar muitas vezes esse custo com alguma saída disso dentro do processo de mídias sociais é mídias sociais começar a gastar mais com mídia hoje a gente tem muita solução de mídia e a gente esquece que um planejamento tem que ter mídia proprietária mídia paga mídia espontânea a gente foca muito em mídia proprietária não ter errado isso na verdade para empresas isso é um ganho um absurdo se você tem uma mídia proprietária com trocentos seguidores trocentos fãs trocentos leitores você economiza muito em novas ações de marketing mas você tem que estar constantemente investindo em mídia paga justamente para chegar naquele lugar onde a sua mídia proprietária não está hoje quer dizer a sua mídia proprietária qual o alcance que ela tem qual o alcance que mídia paga tem qual é a área que sua mídia proprietária não está cobrindo e você pode fazer mídia paga ganhar comissão de mídia você pode fazer mídia em facebook você pode fazer mídia em links no google fazer mídia em youtube mídia em bubox você tem um monte de soluções de mídia dentro de mídia social então mídia social hoje é um prato cheio para você gastar em mídia e ter essa comissão que banca esse processo de planejamento que muitas vezes o cliente não vai valorizar mas ele quando vê os números astronômicos de mídia ele se sente encorajado em investir para ter aquela visibilidade e você vai garantir no planejamento que essa visibilidade vai ter inteligência necessária para gerar venda para ele e garantir o seu cliente garantir que o seu contato continua lá no cargo de marketing e continua contratando você e mídia espontânea não é tão negligenciado assim ser as ações de visibilidade fazer guerrilhas fazer aplicativo coisas que gerem mídia espontânea mas muitas vezes é deixado de lado muitas vezes pela complexidade técnica por exigir um trabalho de criatividade maior e aí você não tem um criativo você não tem um parceiro técnico e é uma coisa muito importante mídias sociais andar sempre junto com criatividade sempre junto com tecnologia que é o diferencial competitivo que mídias sociais tem de outras mídias o nosso tempo ele acabou não sei se você queria falar alguma coisa para a gente dar uma já cortaram o microfone do Bruno pessoal super agressivo é que já tem outro palestrante já em seguida infelizmente a gente não vai poder continuar esse papo mas eu só queria que cada um na verdade deixasse o seu twitter ou alguma outra forma de contato então bem rápido não precisa nem fazer considerações finais e vocês podem continuar esse papo com a gente pela rede vocês podem falar comigo arroba internei é igual internet troca o t do final por y ou me escreveu e-mail internei arroba gmail ponto com a única restrição que eu faço você mandar uma pergunta por e-mail é que ela tem que ser um caso real ela não pode ser hipotético ela foi um caso real vou tentar sempre te ajudar vou pirar junto com você para tentar resolver bom eu tenho só uma consideração final a gente falou bastante da parte de você entender o público a gente não falou tanto da parte de você traduzir isso em ações e aí a coisa é o meu método rapidinho é primeiro entendo o público depois isso me dá eu tenho os insights isso me dá a ideia a partir daí eu tenho o desdobramento ou seja vou pensar no que eu quero o que eu vou comunicar para o meu público que vai funcionar e depois nas ações em cima de cada uma dessas coisas então é muito importante ter background acompanhar o que as marcas estão fazendo o que os concorrentes estão fazendo o que está sendo feito nas outras mídias para aí você fazer um planejamento que não seja tão tradicional e que vá dar resultado para o teu cliente para falar comigo pode me mandar um e-mail em gustavo arroba outrosolhos.com.br eu estou o outrosolhos.com.br o meu blog vai fazer 10 anos nesse domingo agora e eu vou voltar com ele então também acessem e a gente continua conversando por lá só fazer o ponto que eu queria assim o mercado de publicidade de propaganda de comunicação em geral ele vive por causa da mídia o facebook ele só está no ar porque ele vende mídia essa coisa de ter preconceito com mídia de achar que uma ideia ela é melhor ou pior porque usou mídia ou porque não usou é besteira isso aí era quando não tinha entendimento nenhum sobre as possibilidades de mídias sociais e do digital no mercado então assim mídia é importante sim tem que ser considerado é isso que vai fazer a roda gerar é isso que vai fazer o facebook não fechar o twitter não fechar o youtube não fechar então assim é um ponto que eu acho muito importante é não você tem que considerar porque isso vai trazer mais visibilidade vai trazer mais possibilidades sem deixar de fazer coisas legais que às vezes que vão gerar mídia espontânea que as pessoas vão falar é você vai ganhar mídia espontânea sobre isso então acho que era esse o último recado que eu queria dar é meu twitter arroba tozine t o z z i n i pra falar comigo é bruno.tozine arroba dm9ddb.com.br valeu obrigado vocês por esperar a gente até agora já tchau e aí tchau